É isso aí, manos, fantástico de volta, canal FIFA Trade Channel, FIFA 21 na área para mais um vídeo de trade para vocês aí, pós-Palmeiras, palestra, Itália. Sério campeão. E aí, vou focar então em alguns jogadores italianos, em homenagem. Vou fazer um trade aqui bacana, então a gente vai entrar aqui na liga italiana, né? E a gente vai fazer o seguinte, ó, zagueiros, Napoli, esse é o que está dando mais aqui, pessoal. Porque tem que sair do Manolas aqui, ele está 2 e... ó, saiu 1.400 aqui, já vou pegar aqui, ó. Vocês viram que eu filtrei 2.300? Filtrei 2.300. Eu vou jogá-lo ali, deixa eu dar uma olhada, 1.400, tá? Vou jogar aqui 1.800, poderia jogar um pouquinho mais caro? Até poderia, tá? Tem aqui também, tá vendo, ó, ó, pessoal ali já bozinando, não sei se vocês estão ouvindo, mas é isso aí. Ó, Manolas aqui, né, tá vendo aqui, ó, show de bola, tá? Dá para fazer um trade legal. Eu já vou vender esses Manolas aí também, mas antes eu tenho que zerar lá. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou chegar lá, eu vou zerar aqui, legal? Então, a gente vem aqui, ó, tá vendo que já subiu coins? Com certeza vendeu, tá? Ó, legal aqui, pegando abaixo, ó, tem 13, pessoal, 14, aqui já falei, não vamos repetir, não vamos ser repetitivos aqui, né? Ó, o Manolas aqui, ou o Manolas, né? Já vendendo 2.900, 3, 3.100, ele está saindo aqui barato, pessoal. Você filtra lá, 2 e 3, hein? Você pega de 2, 2 e 100, tem de 1.800, 1.500, e aí já comprei alguns lá, tá? Não compre, beleza? Tem alguns lanças também que tá legal, tá muito bom para trade, tá? Nesse sábado à noite, vocês vão pegar aí domingo, ainda tá valendo a pena, tá bom? Eu vou já lançar sábado mesmo à noite, o pessoal também ir fazendo, tá? Ó, olha só, 1.800, aquele filtro que eu acabei de mostrar, ó, 1.800, tá vendo? Os ouro não raro, né? Mas pode cair outros lá, mas olha só, que interessante. E tem outras versões, né? Tem o Manolas, tem esse daqui, o que mais que tem? Ó, tem esse outro lá, ó, aqui também na liga lá, beleza? Italiana, a gente já passa por lá novamente, mas ó, já é outra versão. Tem aqui, né? Versão não, outro jogador, né? Aqui, ó, tabelei 1.800 aqui, tá? Lógico, o outro vende um pouco mais caro para ver se tá valendo, e realmente acabou vendendo aqui, né? E eu vou zerar, pessoal, vou zerar aqui, ó, zeramos, né? Tentando buscar um pouquinho mais caro esse jogador que deu uma caída, né? Tá 17, 17 e pouco, mas ele sai 13.014, então tá bom para vender aqui, sai 15, né? Tá bom para vender 17, vocês viram no começo, né, do vídeo, que eu vendi alguns lá, tá? Inclusive, eu devo ter até mais um por 15 para vender por 17, posso até lançar agora, vamos ver se, ó, tem aqui, ó Ah, beleza, vamos tentar já lançar, ele deu uma caída, provavelmente deva subir mais para frente, mas eu não vou falar isso Porque, pessoal, ó, ó o Manolas aqui, ó, 2.900 agora, vou filtrar, tá? Ó, 2.100, 2.000, 2.100, 2.200, pessoal, 3.000 coins vende, tá? Já vou fazer esse filtro aqui agora para vocês confirmarem isso daí Antes de mais nada, deixa aquele like maroto, né? Esqueci de pedir, mas nunca é tarde Deixa o like, deixa a sua inscrição se você é novo, não vamos perder trade aqui E eu vou mandar um abraço para o pessoal que comenta, então deixa seu comentário também Que vale muito a pena, o nosso amigo Lucas Ferrari Roberto deixou aqui Lucrei 10.000 coins em 30 minutos show de bola, valeu, vamos para mais, hein? Patrick Moura, salve, sempre juntos, valeu, tamo junto Igor Rafael, brabo demais, valeu O Nolx, trade insano, já fiz mais de 50.000 coins em menos de uma hora Abraço de Portugal, abraço para todos, né, que acompanham a gente De Portugal O Hobbit Lima, segundo, ah, com certeza teve o comentário do primeiro Acabei não pegando aqui, mas show de bola, vamos lá E o Thiago Rogolsky, eu nunca tinha conseguido fazer trade, continuou fazendo, não, tô brincando No FIFA, mas hoje consegui de 3.000 para 55.000 coins que vem a mais, é isso aí E vamos para mais, então nesse filtro aqui pessoal, dá para pegar bastante, ó Vamos ver, 2.300 saíram, olha, mais uma carta aqui Tem lance, tá pessoal, tô nela ali, não tiraram, ó, tô mais nessa aqui, ó Posso até dar um lance mais caro aqui, para tentar realmente ganhar Mas tem muito lance, ó, muito lance próximo, tá É uma carta aqui, que é um filtro, né, que o pessoal está lançando muitas cartas aqui Porque, ó, sai uma 1.800, eu estou lançando em uma venda de 1.800 Eu poderia pegar e lançar 2.300, porque só tem essa aqui De 2.100 aos 59, mas não vou fazer isso, tá Eu vou deixar aqui para induzir aqueles que estão acompanhando o mercado, que já vendeu A lançar mais barato, tá Pessoal, sai muito barato, ouro comum, tá Sai abaixo, ó, mil Olha, mano Se concentrar, consegue pegar, tá Se concentrar, consegue pegar Provavelmente eu devo vencer essa aqui no lance Provavelmente, vamos ver aqui Vamos dar uma olhada, eu vou filtrar, pessoal, ó Bom, vocês já viram que essa está valendo a pena, ó Vou no manulas, ó Vamos ver quanto que ele está aqui, mais ou menos 2.800, não, 2.900, ó 3.000, olha só Deixa eu ver, 3 e Ó, 3 e Ó, 19 minutos, 3.400, não vendeu Beleza Vamos baixar aqui, ó 3.300 Se filtrar só aqui, pessoal Com certeza vocês vão conseguir comprar vários abaixo de 2 aqui, tá 2.500, 2 Abaixo de 2.500 Abaixo de 2.900, tal Mas 2.500 também está bom 2.400 está ótimo 2.300 e vamos lá Porque ele está 3.300 nesse momento Vamos fazer lá as nossas vendas Para vocês confirmarem Que realmente está valendo a pena Vamos lá, então Então a gente entra aqui Coins subindo Então a gente vai lançar eles aqui, ó Vamos dar uma lançada lá Então, ó Vou lançar aqui, ó 2.000 3.000, beleza? Para vender agora E a gente vem aqui Inclusive os 8.300 estão muito bons Vou falar de um aqui, ó Vamos colocar 3.300 aqui Vou falar de um Alguns aqui, pessoal Mas, ó Vale a pena vocês tentarem ver aí Aqueles que estão 7.500, 8.300, tá? 7.500, 8.300 Eu pegaria e guardaria Para essa semana aqui Para a gente tentar vender Nessa próxima semana aqui, pessoal Investimento de 8.500 Provavelmente vale a pena Vai ter algo que vai liberar aqui Esse mercado Vai limpar esse mercado Pode ver O Lopes Está 1.300 agora no mínimo Você consegue comprar por 7.500, 8.000 Estão dando 1.300 aqui Eu já estou com um aqui de 1.100 Achei que peguei caro Mas, eu já posso vender Tá? Mas, ó Pode ver aqui, ó Estão dando 1.300 Pessoal Estão dando 1.300 Porém Dá para você pegar 7.500, 8.000 Fácil aqui, tá? E dá para vender Eu vou lançar 1.400 nela aqui Provavelmente Venda rápido, tá? Ó 1.000 coins nessa daqui É do Dória, tá? Mas, ó Vamos dar uma olhada 2.000 Não tem abaixo de 2 Não tem Ó, não teve Lançaram agora, tá? Então, dá para fazer um filtro também Lá no Sampdoria, tá? Dentro da Itália, ok? Eu vou colocar 1.900 nela aqui Certo? Beleza E nós temos outra aqui, ó Do mesmo time E pegamos barato Ferrari 400 coins Vamos dar Ó, não tem, mano O cara está melou lá em cima Não tem 2.600 2.300 Ó 50 e poucos Então, a gente pode lançar aqui, ó 1.600 Vamos lançar 1.600 E a gente vai acompanhando, tá? E sempre cai aqui Algo mais barato, tá, pessoal? Sempre sai Então, ó Eu filtraria aqui Mas antes de filtrar só aqui Eu filtraria por aqui Então, vamos novamente na Itália Aqui a gente coloca os melhores Aqui, ó Quisera notar, tá? É o Napoli Beleza? Dentro do zagueiro, tá? Aqui tem um Lazio Mas aí você pode colocar no Lazio Defensores Aí vem no Defensor Aqui qualquer, tá? Então aqui está mais barato Porém, é... Consegue comprar aqui, ó Vamos ver 1.000, ó Não está 1.100, 1.200, 1.300, 1.400 Está 1.400 Ó O ouro aqui 1.400, 1.300 vendendo Vamos dar uma olhada aqui, ó Já pega aqui E já vende por 1.400, 1.300 Beleza? Vai de cada um aí, ó Já saiu mais um aqui, ó Compramos aqui, ó Uh Vamos ver o Luiz Felipe Quanto que está? Então, está mais ou menos aí Tem uns lances aqui Acho que vale a pena, hein? Vamos ver Ó, tem uns... Ó, mano Tem uns lances aqui Ó lá, está mais... Ó, e tem vários lances, hein? 650 Ó, você pode dar um lance aqui, ó Eu acho que eu nem vou conseguir Esnaipar mais Que eu já dei tanto lanço Num jogador 8.3 ali Por 700 e pouco Que vale a pena Ó, mas tem... Ó, mano 2.000 coins aqui Acabou de sair, tá? Acho que vale muito a pena ali Caiu a 1.000, né? Se não me engano Então, mano Fantástico Lazio, tá? Aí você pode passar pelo Milan A mesma coisa Tá? A mesma coisa aqui, ó Vamos dar uma olhada aqui nos 1.000 Ó, 1.000 Ó, tem uns... Opa, peraí Zagueiro, tá? Vai no zagueiro Beleza, lá, ó Vamos ver aqui, ó Só tem, ó Olha só 800 Tá barato, hein, mano? Tá acima de 1.000 E esse aqui de 1.000 Esse também tá barato Vou colocar aqui 1.200 Vamos ver como é que tá Ó, 1.200 Vamos dar uma olhada Ó, uma página Ó, esse aqui tá Chamando atenção, hein? E já não tem mais Vamos dar uma olhada nesse aqui 1.300 Tem um lance aqui Beleza 1.400 Esse tá barato, hein, mano? Ó, tem uns lances aqui, tá? Acho que vale a pena nos lances, ó Lances de 700 Pode ver que é um lance de 350 Mínimo Subiram pra 700 Vai de vocês aí, tá, pessoal? Vai de cada um Então, ó Vocês já viram aqui Que tá mais ou menos aqui Pra vender agora Mais ou menos uns 1.000 coins Aqui numa média, né? Deixa eu dar uma olhada É isso aí Esse daqui tá soando barato Mas ele sai mais barato Aqui mesmo no mercado Então, ó Já venderam aquele de 1.000, tá vendo? Mas ele tava barato Tá 1.200 ou 1.300 Ele ali pra vender Esse aqui eu tô vendo Tá barato também Dá pra pegar Porque quando valoriza Sobe bem Tá? Então dá pra dar uns lances legais Aqui abaixo de 450 Tá bom? E se estagnar Vendeu 800 Vende fácil, beleza? Que mais? O Milan, né? Nós podemos ir no Parma Esse aqui é o excelente Beleza? Esse aqui tá top Esse aqui já não tem nem 1.000 Aqui Vamos no 2 Hoje não tem 2.200, 2.300 2.300, 2.400 Olha só Já tá lá nos 2.600, cara E tem lance mínimo aqui Beleza? O Napoli aqui É um dos melhores aqui Lógico que é só Você tentar filtrar aqui Que você vai conseguir Pegar mais barato 2.600 Deu uma subida Né, pessoal? Estamos à noite Sábado Pode ser que ele não esteja aí Nesse valor Quando você pegar Tá? Então dá uma olhada Sempre Eu vou postar agora Obviamente, tá? Eu não sei que horário Eu vou postar nesse domingo Então já posto agora Pra vocês terem uma dica inicial aqui E a gente vai complementando No decorrer do domingo aí Beleza? Vamos passando Ó Saiu uma de 2 aqui, tá? Tá 2.600 agora Ó Já venderam Então realmente Já tá 2 aqui Vocês viram quantos Eu vendi a 1.800 ali? Beleza Peguei barato, tá? 4.500 5.500 1.000 1.200 E aí vendendo a 1.800 Agora, nesse momento Deu uma subida Você pode tentar sniper aqui Que os Manulas vende, tá? Esses aqui vende bem Vou entrar, hein? 7 Vamos dar uma entrada? Vamos lá Ó Os vendidos agora, tá, pessoal? Vendemos aqui Tá? Ó Aquele lá Vende barato, tá? Ó 3.200 3.300 3.300 Ó 3, tá vendo? Barato, ó Pagamos 400 Tá? Filtro do Sampdoria Dá pra ir lá E já fazer também Beleza? Ó Jogador 8.3 Tá? Acho que vale a pena O goleiro Pegando aqui abaixo 750 760 Muito bom Lances, tá? E dá pra você sniper também Eu acredito que ele deva valorizar Não valorizou? Pessoal Despencando no mercado Aí Despejando no mercado Por mil ali Ele tá vendendo, tá? É Eu pegaria pelo mínimo Vocês viram que eu peguei lance lá, né? De 750 Mas ele tem outros Outros lances lá Ó Mil já não tem Já poderia vender Tá vendo? Ó 1.300 Vamos lá 1.200 Ó Porque ó 12.000 No 1.300 Ele não vendeu Então 1.200 Agora, tá? Então esses lances aqui Já deram 800 Tá vendo? A importância não Pode até dar uns 800 Aqui Agora Beleza Deixa, ó Esse pode ser seu Ó 700 Tá? Esse que eu tô dizendo Ó 700 Tá? Vai dos lances Eu ganhei vários lá Então acho que vale a pena Vamos lá 800 Então dando 800 nele É um cara só Tranquilo Quando tem muitos lances Dando assim Geralmente eu saio E tento snipar Tá? Ele sai aqui Por 800 850 Aqui mesmo Daria pra comprar Beleza? Ou você vem por aqui Mesmo Vamos lá Pegar até 750 Nele Então Sai dando os lances Aqui, ó Tá? Tem lances próximos Aqui, ó 700 Ó lá 700 É o que eu fiz E deu certo Vencemos lá Dá pra vencer mais uns Aqui, ó Vejam que eu tô dando Notem que eu tô dando Lanço mínimo, tá? 700 Beleza? Não tô dando mais que isso Isso é um exemplo Tem outros 8.3 Se dá pra você fazer Tem o 8.4 Também que dá pra pegar ali Mil e vale 3 4 Valoriza, tá? Então aí vai Se você já conhece o mercado Façam isso Ó o Paul Lopes lá Que nós filtramos, né? Também tá ótimo Pra lance Tá? Mas vamos ver Sniper, ó lá Mil Tá vendo? Já dá pra comprar E já dá pra vender Eu vendi um agora De 1400 Se não me engano Foi 1400 Ele deve tá até mais que isso Eu vou lançar aqui agora Porque a conta aqui é só pra trade Vocês viram que eu não abro o pack Não jogo, né? Nesta conta É conta só pra trade Aqui Vocês viram que eu filtrei 1200 Já caíram lá Caiu um de mil Já dá pra comprar E sai mais barato Tá? Tranquilo Tem mais? Tem Aí tem outras opções aqui Pessoal Vou deixar pra vocês Tá? Retomando aqui Só O nosso carro-chefe Né? Esse trade aqui Opa Aqui tem Mas eu vou deixar aqui Pro vídeo não ficar tão extenso Né? Aqui, ó Fácil, tá pessoal? 200 Tem? Olha lá Caiu um aqui Ó Deixa eu ver aqui É isso mesmo Ah, tô no Internacional E vou aproveitar E vou ver quanto que tá aqui 1600 Ah, esse aqui já não Tá vendo? Esse já não tá valendo Eu errei aqui o símbolo Ah, o Parma, pessoal Zagueiros Já sabem, né? Sempre, ó Já caiu um de mil e quinhentos Já vou pegar Não sei nem contar Mas ele sempre acima de dois Vamos dar uma olhada Vou dar uma olhada lá, vai Vamos ver aqui O Parma é excelente Já vendeu mais coisas Vamos ver o que foi? Vamos lá Bom, vendeu esse aqui, ó Compramos a 15 Tá? Vendeu ele Ó o outro lá, ó Tonel Já vendeu também 1900 Vocês viram lançar agora Ó o pau aqui Já vendeu também Pau Beleza? Tem mais? Isso Daqui a pouco Vendo esses aí Certinho, ó Valendo a pena Viu, pessoal Legal Que mais? Vamos dar uma olhada aqui Então a gente pode ver Então a gente pode ver aqui Eu ia nos zagueiros Deixa eu ver 1600 não tem 1700 1800 não tem 2000 Que eu falei Tá vendo, ó Ele é 2000 E ele mesmo caiu aqui 2000 Deixa eu ver quanto tem lance Nele aqui Olha, mano Já não tem 2800 Tem um lance aqui De 300, meu amigo Muito bom E aqui temos esse daqui 2000 vendendo Legal Então já dá pra pegar E já vender Tem momento Já vendeu mais coisa lá Tem momento Que ele fica até Um pouco mais caro Mas não tem importância não Como eu tô só ilustrando aqui Vamos manter aqui 2000 mesmo, tá? Já tá ótimo Dá pra gente Já fazer Algo interessante Deixa eu dar uma olhada aqui Acho que já mostrei Todos aqui Acho que sim, né? Mostrei aqui Mostrei isso Legal As vendas aqui Nesse momento, né? Vamos fazer mais um aqui Vamos ver aqui, ó Não no Parma, né? Mas vamos no Ó Sampdor é bom, tá? Vamos lá, ó Zagueiros aqui, tá? Vamos lá 2, não tem? Não 2, 300 Já tá nos 2 E olha, mano Já tá nos 2 E... É, tá nos 30 minutos aqui Aí é lance, ó Devo vencer, hein, mano? 650 Tem mais um aqui, ó Vou abusar aqui 650 Ó Tem mais aqui Certeza que deve Deve vencer Que não estão tirando, não Pelo menos Nesse momento aqui Tiraram lá algum Ó 2000, mano Hum, poderia, hein? Mas logo ele vai embora Não vou comprar, não Deram 1.200 aqui Acho que tá valendo a pena Vou pegar 1.300 Nesse por hora Tá ali Opa Logia 2 e 100 Infeliz Vou deixar Vou deixar ele por enquanto Que eu sei que ele sai mais barato, tá? Meu E tá saindo demais aqui, cara Tá saindo muitos aqui Eu Pegaria ali, ó 2.200 1.000 e pouco Já lançaria, tá? Você comprou Vendeu, beleza? Tipo, massivo mesmo, ó Última passada aqui Pra gente finalizar E vou deixar pra vocês aí O ideal, ó 2 e pouco Então, ó Abaixo aqui Já dá, ó Fazer esse filtro aqui, ó Beleza? Isso é de quem pegar primeiro Obviamente, tá, pessoal? Porque, ó Vou lançar agora A noite mesmo, tá? E aí Quem pegar Pegou Porque, assim, ó É Vai ficando Muita gente Fazendo aqui A tendência da carta É O pessoal Elevar Outros Se saírem Bastante cartas Aqui Com abertura de pack Eles vão diminuir O preço, né? E aí vão lançando Mais barato possível O cara que pega 700 aqui Vai querer lançar aqui 1.000 e quanto? 1.800? O preço dela Tava 1.800, tá? Como foi Diminuindo, né? Ou seja O pessoal aqui No mercado, né? E aí a tendência Da carta é aumentar Porque a procura Tá grande, né? Então, ó Tentar sniper aqui Beleza? Ó, não consegui Penhar aqui Mas ela sai de 700 Sai bem barato Aqui, tá, pessoal? Ó, vou deixar Pra vocês aí Com certeza Vocês vão conseguir Fazer algo Legal aí Tá bom, pessoal? Eu acho que por hora Tá bom Vamos em frente Até o próximo vídeo aí Não esqueçam O like Sua inscrição E tamo junto Um abraço Bom fim de semana Valeu!